Olá, eu sou o Daniel. Olá, eu sou o Kelvin. Olá, eu sou o Armando. Somos alunos da Escola Personal de Rodeita, em Viseu, e estamos aqui a apresentar a nossa ideia, a Smart Helmet. Estamos à procura de 25 mil euros, em troca de 25% da nossa ideia. Todos nós sabemos que o uso de capacete é obrigatório, mas nem sempre essa condição se verifica. Há uns anos, tive acidente de moto com a fidel do capacete desaprestada, e sempre pensei em algo que possa evitar que isso aconteça às outras pessoas. A Smart Helmet é um sistema que proíbe a todos os motociclistas de andarem de moto sem capacete. Se o capacete não estiver devidamente colocado na cabeça, a moto não irá ligar. Querem ver? Sim, senhor. Bem, nosso sistema funciona à semelhança de um circuito de iluminação, que ao carregar no interruptor, é a lâmpada assim. Assim, também funciona o nosso kit. Ao apertar a fidel do capacete da moto, estamos a ativar dois micro-interruptores. Um colocado na própria fidel do capacete da moto, e outro colocado na zona da cabeça. Esta ligação vai dar a ordem de permissão para que a moto ligue. Caso o fecho abra ou o capacete não esteja devidamente colocado na cabeça, a moto não irá receber a ordem de permissão de ligar. Sabiam que existem 39 acidentes a cada mil motociclistas? É verdade. A nossa ideia tem várias vantagens. Funciona como um sistema anti-roubo e, claro, protege motociclista. Acreditem. A Smart Helmet chegou para mudar o mundo do motociclismo. Muito bem.